Boa letra gente Boa letra gente Parou Sento Parou Parou Bora brasileiro Para uma fofa aí Vai O que é isso? Olha aí, pô. O que é isso? Eu vou fazer uma luta aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Ele vai ficar sem. Caraca. 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 Cara, olha. Olha, olha. Caraca. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Kiko? Cadê o Kiko? Cadê o Kiko? O que ficou? Só não saiu. Cadê o Kiko? 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 E aí, Lele? E aí? Alô? Vamos ver o Kiko. Kiko vendo, né? Kiko! Kiko, Kiko, Kiko. Kiko, Kiko, Kiko. É, mano. Ó, cara. Anda, 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 anda. O que é legal é hoje? É hoje? É hoje! Mandar um alô pro Jurema aí, os caras estão atirando onda, ia vir pra minha casa pra virar o balão, os caras não vieram, só perder. Porra, o Jurema? Aquele velho viado? É times like these, you learn to love again. É times like these, time and time again. É times like these, you learn to love again. É times like these, you give and kill again. É times like these, you learn to love again. É times like these, time and time again. É times like these, you learn to love again. É times like these, you learn to love again. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vem cá, Viti. Vem cá. Vem cá, Viti. 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 Tá comigo, tá comigo. Tá com medo, tá com medo, tá com medo. Gente, pouca gente fala, gente. Cuidado aí, cuidado. Atividade. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Vai levar ele pra cima. Vai, bebê. Vai levar ele pra cima. Vai, bebê. Vai levar ele pra cima. Vai, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Boa você, travando. Só segura a guia, segura só. Só travar a mão que ele volta. Leva você. Banda pra trás. Vai levando. Tá bom. Ele tá reando, tá bom. Pode não combinar. Leva, leva. Leva você pra lá, pô. Cadê uma guia? Aê, aê. Vai, vai. A soltura agora é show. Tá dominado. Tá dominado. O que que você quer, Paulinho? Vamos ver o que vai fazer. Ei, vamos ver o que vai fazer. Não vai fazer o que vai fazer. Vai pagar no trato. Vai dar no peso. Vai dar no peso. Vai dar no peso. Vai. Atenção que tá vindo na quina do prato. Isso aí. Vai, tô aqui olhando aqui. É só olhar a quina do prato pra ele agarrar. Um vídeozinho de um minuto e dez. Claudio! Ó, tem que puxar mais aí, ó. Pra tu, ó. Mano, só nós travando, só que nós travando o balão volta em cima da gente, mano. Só travando o balão, nós travando ele volta em cima da gente. Vai, vai. Ô, tu, vai. Vai, tu. Pode descer, ele vai descer. Calma, calma. Só manda parar a mão. Ei, ei, ei. Tô parado. É, calma. Ele não pode atorbirar. É, calma. É só parar a mão, né? Puxar. Tá bom, tá bom. Isso aí, vai. Vai liberando agora, vai. É só olhar os pavilhos que podem estar pegando aqui. Ó, presta atenção na porta. Não deixa a porta de baixo. 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 Não dá pra não dar pressão. Baixa aqui, ó. Ei, Magris. Na cabeça, Magris. No telhado. É nóis, mano. Vai, tira a filma aí. Valeu, Magris. Olha aí, ó. Ó. Vai que já não faziu aí. Vai te bater aqui. Calma, ó. Calma, ó. Calma, ó. Calma, ó. É só para a mão, é só para o cara rodar a guia, calma Só tem o rússio certo naquela guia Quando pegar ele já vai vir Marcelo, sempre deixe a chicada Vá Marcelo É o que? 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 É isso 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 Aí vai sair na pressão que dentro dele não tem jeito Ô Pedrinha, o que você tá fazendo aqui? Ô Pedrinha, o que você tá fazendo aqui? Tome magrinho, eu tô marcando presença aí, moleque doido. Chupa, Romildo. Cadê você, Drica? Põe aí, ó, quarentão aí dos amigos nossos aí, show de bola, você é louco, meu Deus. Aí, você é mó safado, hein? Eu não. Alivia, alivia! 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 Alivia, maluco, caralho! Caralho, tá todo mundo correndo por quê, mano? Eu vou deliberar o maluco. Ô, calma, mano, calma, o maluco, esse maluco tá sob controle, mano. Aí, ó, calma se tá sob controle. Vixe, mano! Calma aí, ó! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Vai em cima, vai em cima aí! E aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, aí! Calma aí, calma aí, calma aí!! Calma aí, calma aí, calma aí! Vai em cima, calma aí! Devagar, devagar! Levinho o rapazão! Aqui, ó, leva ele, leva! Leva! Mina! Auto! E aí, aí?! Ei! Leva! Leva, porra! Leva o lar! Leva a cara, leva! Vamos levar! Léu, Léu, Léu! Léu, Léu! Léu, Léu! Puxa! Puxa! Puxa aí, porra, segura, meu porra! Puxa aí, porra! Chama o Marrom na conta! Puxa! Puxa aí, porra! Olha o Bavi aí, olha o Bavi! Puxa aí, Puxa! Puxa aí, Puxa aí! Calma, calma! Chama lá, pra cá! Puxa aí, porra! Porra! Puxa aí, porra! Porra! Puxa aí, porra! Na sorte, vai dar hora! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Puxa aí, demais! Puxa aí, demais, caralho! Puxa aí, demais! Vem, vem, vem! Caralho, que rabiola! Aí, ó. Olha a rabiola do bicho, aí, ó. Isso é maluco, caralho! Isso é maluco! Isso é maluco, caralho! Isso é maluco! Isso é maluco! Isso é maluco! Isso é maluco! Bicho, saiu! Engenharia aí, parabéns! Engenharia que fica, que recreio! Isso é maluco! É maluco! É maluco! É maluco! Segura! 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 E adiós! Segura! 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 Olha, que show, que show, parabéns, engenharia, artifício, arte e recreio, que show, que show, que show, 40 metros aí, show de bola, que arregaço. Peraí, 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 é um, dois, três, chupa Kiko, hein, calma aí, um, dois, três, chupa Kiko, é esse, 40 não é pra qualquer um, o próximo é da Tamaê, uma gaiola é minha, é nóis, vamos andar. Kiko Noc, Luarte, Coronel, Mizu, Cian, Duda, caralho, durou, durou, me quimba aqui, ó, chupa filha da puta, ó, tá vendo aqui? É discórdia, caralho. Que é braço, caralho, vai se fuder. Valô, discórdia, segura, segura, segura. Aí, coronel, tu falou lá, me chamaram pra ganhar o 54 de São Paulo aqui no Rio, ó, fogueteiro, balão de homem, cadê você aqui, ó, filha da puta. Valeu, discórdia, Juninho, fofoqueiro. Fofoqueiro, Juninho, pô, tava lá, tava lá, Juninho, fofoqueiro. Chupa Durrô, filha da puta, não pega nada aí, ó. Durrô, acha o campo, quando eu falo que não acha, não adianta, pode pagar o que for, vendeu-se asa toda o que não chega aqui, ó.